Alô? Tony! Meu Deus! Você tá bem? Eu estou bem. O Badaya, ele ficou doido. Ele fez uma arma. Eu sei, eu sei. O melhor sair daí, sair daí agora mesmo. Vem aqui dentro. Aonde você pensa de pai? Os serviços não são mais necessários. Sim! A torre, sua matura. Coloca no chão. Vou destruir algumas coisas. Desviar energia para o repulsor do peito. Senhor, traje com 19% de energia. Vem! Senhoras! Vem! Não! Vem! 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 Durante 40 anos eu apoiei você! Eu enviai essa companhia do nada! E nada vai ligar no meu caminho! Muito menos você! Impressionante! Você atualizou o seu projeto? Eu fiz umas atualizações também! Parece que ele pode voar, senhor. Eu já notei que era altitude máxima. Senhor, traje com 19% de energia. As chances... Eu entendo de matemática. Obedeça! Não vai acreditar nisso. Aquela coisa voltou. Chame o Major Allen. Envie os jatos! Não é necessário. É só um exercício de treinamento, pessoal. Sim, senhor. Energia em 13%, senhor. Sobe! 11% Continua! 7% Gente, eu vejo na terra. Para de falar! Sua criação é ótima, Tori. Mas minha armadura é superior à sua! Você solucionou o problema do gelo? Problema do cheiro? A minha armadura aguenta. 2% de energia. 2% de energia. Operando com energia de reserva. Gol! Vai! Vai rider! Boa! Broa!